A gente está começando mais uma função do Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre, um projeto que é de responsabilidade do Coletivo Catarse. A gente está mais uma vez aqui conversando com nossos amigos, dois mestres griôs aqui, a mestra Mora aqui em cima, a Dona Maria, e o filho dela aqui, o Zé Batista, que estão com a gente há mais de uma década já. A gente já fez muitos trabalhos, contamos muitas histórias. E hoje a gente vai, como a gente não pode estar lá por questões da pandemia, que era um dos projetos, um dos programas desse projeto do Ponto de Cultura, era estarmos lá em Pelotas, na casa deles, na oficina do Zé, fazendo um tambor de supapo. Mas aí a gente usa a tecnologia, a gente faria todo o registro disso e depois publicaria em estilo oficina, ou faríamos com outras pessoas. Mas agora, então, a gente usa a tecnologia e vai conversar com eles assim remotamente. E vamos ver como é que é que o Zé constrói o tambor. Vamos registrar isso também, vamos ver como é que a Dona Maria, durante esse tempo todo aí, vai conversando um pouquinho com a gente, vai acompanhando. E aí vai dizendo se o Zé está certo ou está errado também, né, Dona Maria? Vamos ver como é que é isso daí, tá? Primeiramente, boa noite para vocês, obrigado por estar mais uma vez aqui, né, mais uma vez estar se disponibilizando, fazendo e trabalhando. A gente, na realidade, a gente está trabalhando, né, Dona Maria? Isso é um trabalho, né? É um grande prazer em poder ver esse amigo aqui. É isso aí, amigo, companheiro. Faz tempo, né, Dona Maria, que a gente está junto nessa empreitada e não é à toa que a gente está aqui mais uma vez. Zé? Nada é por acaso. É, é verdade. Zé, vamos lá então, Tchê? Vamos falar sobre como tu monta o tambor de supapo, cara? Vamos, vamos começar então. Primeiro eu queria que tu me dissesse, assim, a gente já conversou em vários outros momentos, como é que tu, tu era criança quando tu conheceu o tambor, como é que foi isso? Olha, Guga, na verdade, na verdade, essa é uma história até que entra um pouco de, vamos dizer, da parte mística aí do supapo também, né? Sim. Porque eu conhecia o instrumento e conhecia ele muito bem, né? Só que o tempo passa, a gente cresce, né? A vida vai nos engolindo, né? E a gente vai ficando bobo e esquece de ser criança. Aham. Mas essas memórias remotas, elas continuam na gente. Então eu conheci o supapo no carnaval, né? Eu via aquelas baterias com aquela levada magnífica que tinha o carnaval de pelotas, né? Que chamou a atenção do Estado todo, que vinha comunidades aí da Argentina, do Uruguai, pra pegar esse ritmo de pelotas, que na verdade esse ritmo de pelotas tem todo um elo ancestral antes disso, né? Então isso tudo ficou no meu subconsciente, ficou armazenado ali, né? Mas efetivamente o supapo, eu vinha ter o contato direto, assim, com ele, fisicamente, foi a partir do cabobô. Sim. Eu via supapos, assim, se apresentarem, conhecia tocadores de supapo, inclusive. Ou seja, há uns 20 anos isso, né? Há uns 20 anos, 21. É, o cabobô começou em 99, tem 21 anos, né? Então, só que é uma lembrança que me vem da infância, né? Mas até o cabobô eu tinha um completo esquecimento disso. Mas na infância tu via aquilo como um instrumento de brinquedo, né? A bateria, de música. Aí ali no cabobô tu passou a enxergar isso também como uma pessoa que constrói o tambor. Porque no cabobô tu ajudou a construir aqueles tambores. Foram mais de 40 tambores, né, dona Maria? 40 tambores. A sua casa, apesar de terem ido, dona Maria, lá no ano 99, 2000, lá no Colégio Pelotense, eu acredito que a sua casa tenha virado uma grande oficina também para fazer esses tambores, né? Sim. Primeiro nós fomos lá na escola de samba, na Unidos, de Fragata. Sim, ah, isso aí, lá no Fragata. E depois nós fomos para o Colégio Pelotense. Mas a sua casa também era uma oficina, né? Era um monte de material aí, né? Claro, todos os sábados gostava. Vinha uma Kombi nos buscar e nós levava o compensado, levava todo o material de trabalho para lá. E depois, no fim, nós tivemos que trazer para casa, porque a pintura, e para botar o couro, tudo. Aí o Zé também teve que meter a mão para ajudar, porque é 40 papos. Aí, deixa eu mostrar aqui para quem está nos assistindo, ó, quem está nos assistindo, a gente está falando também desse rapaz aqui, ó, desta pessoa aqui, Mestre Batista. E esse livrinho aqui é uma cartilha, tá? É uma cartilha que conta uma linha, uma linha do tempo do tambor, e também como o Mestre Batista fez os tambores do Cabobu. Isso tudo está no projeto que o Coletivo Catarse, juntamente com o Quilombo do Supapo, Richard Serraria e outras pessoas que estiveram junto, produziu essa caixinha aqui, e o filme, o documentário Grande de Tambor. Então, parte dessa história... É, porque quem fez o Gustavo... Giba-Giba também estava dentro desse projeto. A vivência foi uma vivência muito grande, que a verdade do que o Zé passou, do um dia nós vamos poder sentar e conversar. Sim, sim. Gustavo, o Zé foi e voltou. Sim. Duas vezes. Então, quando a última vez, quando ele deu um AVC muito grande, o médico disse que não garantia nada, eu estive na UTI, teve um mês hospitalizado. e uma mãe minha me disse Maria, o teu filho nasceu de novo. Ele tem uma missão muito grande. E aí, depois disso... eu já estava adoecendo, né? Sim. E depois disso veio... o Cabobu. E aí, que teve... Então... Bom, o renascimento do Zé tem a ver também com o renascimento do Grande Tambor, né? O renascimento do Tambor de Supapo. E, dona Maria, vocês três, tu, o mestre Batista e o Zé, vocês cortavam o compensado, vocês botavam o couro, vocês pintavam, né? A senhora também metia a mão na massa, porque eu me lembro que eu cheguei aí para registrar um tempo depois, quase dez anos depois. Eu me lembro da senhora pegando e carregando o compensado, falando de modelo de como é o cone. A senhora metia a mão na massa também, né? Foi assim, né? Lá no Colégio Pelotense, eu ficava na parte de baixo, no andar de baixo, e o Zé ficava no segundo. Zé trabalhava na aula, no segundo andar. Lá, é que ele demonstrava como nascia o Supapo. Estou te explicando assim, que é mais fácil. É isso aí. Por medidas, por tudo, né? Depois que estava tudo riscadinho, o reforço de dentro, tudo, aí eu mandava descer para baixo para o Batista cerrar. Isso. E aí eu pegava. Mas o desenho todo era com ele. E depois o trabalho foi imenso, né? Porque a gente tinha que curtir os coros. O Zé carregava coro, nós botava curtir, botava secar. Enfim, né? Uma grande linha... Depois tivemos... Uma grande linha de produção, né, Dona Maria? Produção. Aí o Zé teve que ajudar na pintura e para também empaixar. Empaixar, para quem não sabe que está nos ouvindo, é colocar o coro final ali, colocar o coro na boca do tambor. E aí, Zé, esse método aqui, que é um método de 10, 20 anos, porque ele é o método do Cabobu, a gente está conversando em 2020, tu já evoluiu ele, né, Zé? É, na verdade, é o mesmo método, né, o Guga? Só que eu estou agora dando a minha visão, né? Eu estou dando agora a minha visão. Eu tenho aqui umas pecinhas daquele método, ó, feitas por... lá pelo ferreiro, ó, que são os ferrinhos de puxador, né? Que era soldado, ó, soldado, bem... bem... não vou dizer improvisado, porque tudo é ferramenta e tudo acaba funcionando de uma certa maneira, mas isso são coisas que já são tecnologias que tu ultrapassou, né, Zé? É, porque, na verdade, Guga, o Supapo, ele não nasceu com uma... com uma tecnologia dele, né? Sim. Ele não nasceu com a tecnologia dele. Então, na verdade, a... o método da construção do Supapo, tá... ele está sendo construído ao longo desses 21 anos, né? e não está finalizado ainda. Então, é um passo a passo que começou lá nas primeadas de 1989 com as baterias da família, que foi a bateria show do mestre Batista, depois a bateria show era a Curu, que era minha, e... e ali começou toda essa metodologia que, primeiro, era a questão de fechar, que a gente não tinha conhecimento nenhum, né? A gente não, não. o pai simplesmente queria fazer aquilo e... só que não sabia como. E aí fomos num passo a passo, passo a passo, passo a passo, né? Então, tudo aquilo que se descobriu no surdo foi o que foi aplicado no Supapo no Cabobô. Sim. Então, na verdade, o Supapo não tinha uma tecnologia própria dele. A tecnologia própria do Supapo, eu tenho desenvolvido ela recentemente, que é como ele se adapta, melhor ao instrumento, né? Até porque mudou os interesses ideológicos do instrumento. Então, a durabilidade tudo das peças quanto ao corpo, ao som, o coro, mudou, uma série de coisas mudou que a gente tem que se adaptar e... e não só se adaptar, é... se adequar aos vários entendimentos que o instrumento tem. porque entra em uma questão, Gustavo, não é a questão de como o cara constrói o Supapo. É a visão que a gente tem dele. Então, para a gente ter essa metodologia, aplicar essa metodologia, ela parte de um princípio de observação, né? O pai tinha uma observação sobre ele, ao qual pertencia ao ângulo de visão dele. O meu ângulo de visão, ele sempre foi muito particular, como é particular de cada um, era particular do pai e é particular meu, porque eu me vi sozinho diante do Supapo, entendesse? Embora a gente trabalhasse junto, tá? Era cada um fazendo uma parte, então chegou um momento que eu me vi sozinho, então ali eu tive que eclodir, eu tive que enxergar o instrumento. então foi um processo que veio se desenvolvendo desde as baterias, como eu falei, desde aqueles puxadores de barra rosqueada, que eles eram isso aqui, só que tinha um gancho aqui, né? Tem aqui, ó, no supapinho, até, deixa eu abrir aqui na tela aqui, ó, vou abrir aqui na tela, esse supapinho até foi tu que fez, né? É, esse aí já tá um sistema mais atual. É, mas olha, a barra que tu tá falando, ali, ó. É, né? É, esse aí é o sistema mais atual, esse aqui era todo rosqueado, esse aí já tá, já tá liso, mas esse foi o segundo processo do supapo, né? Então, essa barra rosqueada aqui, ela fazia um gancho, e isso, o que que acontecia? Com o tempo ao puxar, ela quebrava, né? simplesmente quebrava, batipava, e aí causava uma feira de danos, porque as pessoas, muitas vezes, não comprava o instrumento, não tinha a noção de como trocar aquilo ali, embora seja uma coisa simples, e ela faltava. Oi? E era artesanal, né? Ele era bem artesanal, não é tão simples trocar uma peça dessas, né? Não, não, não. Então, é uma coisa assim que eu posso te dizer que, realmente, a metodologia do supapo, os supapos antigos, como tu falou no início, ô, Guga, eles não tinham a metodologia, embora tivesse uma maneira construtiva, padronizada, mas não existia um modo explicativo, não é uma teoria, não é uma teoria, mas o modo explicativo do instrumento. Sim. Então, os próprios coros, eles eram presos aqui, eles não tinham puxadores, eram tachinhos, né? Aham, Então, eles tinham o coro, então, por isso que tem aquela lenda de, lenda não, era um fato real, de aquecer o coro, para esticar com pequenas fogueiras, né? Porque não havia puxadores, então esticavam com calor. No filme, O Grande Tambor, né? No filme que tem dentro dessa caixa, e tudo isso que eu estou mostrando aqui, tem na internet, é aberto, é só tu procurar no site do Coletivo Catarse, ou no próprio site do projeto, do Grande Tambor, tu vai encontrar essa cartilha, em PDF, e tem o filme, e tem também vários vídeos extras dos filmes. E no filme, a gente selecionou uma parte, que o próprio mestre paraquedas, que também é um mestre griot, detentor da cultura popular, ele conta de conhecer o Tambor de Supapo, de como ele conhecia, preso com taxinha, e com cravina, fazendo a pressão. E aí, ele falando que, bom, daqui a um pouco, começava aquilo, ou seja, o couro ia amaciando, ia cedendo, aí precisava fazer uma fogueirinha de jornal, para esquentar, o couro seca, né? E espicha, né? Era isso que se fazia no passado, né? Era bem assim, né? Então, o que tu mais via, antes das baterias começarem, era a fogueira. Aham! Até que a cidade estava pegando fogo, porque era aquele fogaréu que, tá? Mas era o sistema ao qual o instrumento tinha de manter o couro. Quer dizer, então hoje, a gente já tem recursos bem mais avançados, mas igual, esses recursos não eram adaptados ao supapo, quer dizer, bem, o surdo, ele é reto, mas o supapo, ele é cônico. Sim, sim, pois é. Aí nós vamos chegar nisso, tá? Antes, então, para a gente começar a história, porque a gente aqui, tá conversando de maneira bem genérica, mas eu queria que a gente se focasse no específico. Se eu quiser começar a fazer um tambor de supapo, então, Zé, por onde se inicia? Olha, o teu método, a tua tecnologia, a maneira que vocês vêm desenvolvendo esse tempo todo. Primeiro, é preciso, quer dizer, eu quero fazer um tambor de supapo, por onde eu vou começar? Pela observação. não existe, assim, uma fórmula mágica que eu diga, olha, faz isso aqui, aqui, fecha, pronto. Isso não existe, né? Então, para chegar a esse entendimento, tá? Eu precisei abrir muito a mente para muitas coisas, para poder, essa forma cônica, embora sendo um instrumento antiguíssimo, tá? Ninguém tinha a fórmula dele no projeto Cabobu, para nos mostrar. Ninguém. Né? Sim. Então, foi procurado, meu pai procurou até em Rio Grande, mas ninguém sabia passar como, né? Isso aqui, então, foi uma percepção que eu tive. Então, eu não posso dizer assim, da onde tu vai começar, vai depender da tua percepção. mas a partir do momento que eu faço essa percepção, que eu deixo ela registrada, eu já vou deixar ela pronta, entendeu? Tu não vai ter aquele trabalho de ter que pensar como eu pensei. Tu vai olhar para ali e vai dizer, olha, é por aqui que eu vou. Sim. Então, aí tu só vai ter o trabalho de dar a tua continuidade, de dar a tua visão, e até mesmo teu entendimento sobre o instrumento. Sim. Né? Porque, por exemplo, os antigos supapeiros, eles viam o supape de uma maneira totalmente diferente do supapeiro de hoje. Né? Então, por exemplo, tu vai falar para o supapeiro de hoje, no caso, em timbre, o que é timbre? O timbre é um elo. É um elo que veio lá de antigamente, e só os supapeiros antigos possuíam isso aí. Né? Então, hoje, a levada que Pelotas tinha, conforme eu falei, essa levada foi transformada, muitas vezes, em ritmos que não tem aquele elo, o que não quer dizer que, tá? Esteja errado. Não. Porque hoje a gente trabalha, Guga, com a preservação do instrumento. Né? Não é aquela questão, pô, hoje o que se faz está errado. Não é isso. A gente trabalha com a preservação de um elo cultural. Então, o que se faz hoje, é estando dentro da linha de entendimento respeitosa da cultura, está correto sim. tá? Então, não adianta a gente dizer assim, olha, o meu modo de ver é o correto e o teu errado. Não, Por isso que eu digo, que a minha forma de ver, pode ser uma coisa muito pessoal. Então, o meu enxergar do supapo, foi de uma maneira que, eu estou dizendo assim, o supapeiro antigo, ele sentia o instrumento de uma forma, o supapeiro atual, ele sente de uma outra maneira. Sim. Mas o que importa nisso tudo? É a permanência desse elo ancestral, desse símbolo cultural, né? Então, quando eu vejo a pessoa dizer, por exemplo, isso aqui está certo, isso aqui está errado, por aí, o que é certo e o que é errado? Né? Eu acho que o cara tem respeito pelo instrumento, quer manter essa cultura viva, né? Tem o maior interesse em contar a história do negro, né? Respeita a história do negro, conhece a história desses que foram os nossos antecessores. Está errado por quê? Talvez a gente possa discordar das pessoas na conduta, mas a gente não pode levar isso, por exemplo, a público, induzir as pessoas, a que pense, pô, esse jeito está errado, o meu jeito é que está certo. Sim. Não, eu não posso compactuar com isso. Eu acho que a gente, nesse momento, tem que entender que o importante é a preservação desse elo, que esse elo nos une, que esse elo nos leva lá naquele tempo em que existia, em Pelotas, grupos de homens brancos, inclusive, que protestavam contra a escravidão, que buscavam os direitos negros, né? Então, esse separativismo, essa segregação social e racial, ao qual o negro foi vítima, ele não pode impor. Entendesse? Então, eu luto, a minha luta, o Guga, não é propriamente ao supapo, ao supapo em si, o supapo é o supapo, né? Então, a minha luta é pela preservação dessa cultura, pela permanência dessa cultura, a qual eu estou ligado diretamente à construção do supapo, pelo menos por enquanto, né? Então, essa é a minha forma de criar o supapo mentalmente. Eu crio essa imagem de respeito e, através desse respeito, eu vou montando a imagem, vou enxergando ele, vou vendo o que ele precisa e está um passo a passo ao qual tu pode anotar por essa pecinha que tu mostrou no início. Ela era assim. Por que que eu resolvi mudar ela? Pela minha ótica, pela minha percepção, né? Então, eu disse para o cara, olha, começa assim, mas a percepção do cara é outra. Ele disse, não, eu quero começar com ela assim. Vai dar certo, é o teu entendimento, né? Então, mas a metodologia, a tecnologia que foi criada, eu posso dizer assim, sem falsa modéstia, que saiu daqui sim, saiu da família Batista, porque antes faziam supapos, faziam vários instrumentos, mas a metodologia específica para o instrumento, ela vem sendo desenvolvida a partir do projeto Cabobu, que é uma metodologia exclusiva para o instrumento, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, é uma metodologia própria para o supapo, né? Então, se eu tiver que responder, pô, Guga, da onde começa isso aí? Começa pela tua percepção. Se tu não perceber ele como sendo um elo cultural, tá? Tu não vai enxergar o supapo. Tu vai fazer, tu vai fazer, pô, mas não está dando certo, não está dando certo, porque ele nunca é exato, ele não é exato. Tu mede daqui, tu mede dali, e a madeira te engana, a madeira joga. Sim, e o que eu entendo é que é difícil ter um igual ao outro também, né? Não tem, não tem. Difícil de ter, o teu supapo é o teu supapo, né, Zé? Né, Dona Maria? Não tem. A senhora já participou de quantas construções de tambor? Centenas? Já viu um igual ao outro? Sim, hoje, hoje ele faz sozinho, eu não chego, nem na oficina, eu só chego na oficina, para lançar um cabezinho para ele. Mas a gente sabe que isso é de grande importância. Olha, eu, olha, te falo de coração, eu, sinceramente, sinceramente, ele faz aquilo ali, ele empaixa, ele corta ferro, ele risca, ele faz tudo que tem que fazer sozinho. Sim. Eu não boto a mão em nada. Diz uma coisa, Dona Maria, isso que eu falei agora que a gente estava comentando, a senhora já viu um tambor de supapo igual ao outro? Sempre um é diferente do outro mesmo? Sim, 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 claro. Cada um tem sua história, né? Cada um tem sua história. Eu vi que quando eu levantei aqui este supapinho que tem a sua história, também a senhora falou, ah, esse aqui, esse aqui é o supapinho da Mainô. É, quando ela fez um aninho. É, o aniversário da minha filha de um ano, ganhamos este belo presente e ele está sempre nos acompanhando e a gente cuida direitinho dele. E é a minha sensação de tantos tambores que eu já conheci que vocês fizeram, e eu vou usar isso, é vocês mesmos? Mesmo a senhora só dando o cafezinho, a gente sabe, né, Zé? Nós já conversamos numa outra live que isso é de grande importância também, de estímulo. Eu nunca vi um tambor igual ao outro. Nunca vi. Eu já vi muitos desses tambores. isso, então, na minha experiência, no que eu conheço, me parece bem óbvio. E é isso, a cultura é viva e me parece que o tambor é vivo também. Né? É, isso é o que acontece, Guga. Uma coisa aí bem bacana da gente falar, focou nesse assunto. Por que que ele não é igual? O primeiro motivo, né? A madeira trabalha. Sim. Tu faz o molde, né? E esse trabalho as pessoas não vão ter, porque esse molde já está criado, esse molde já está feito, ele já foi idealizado, e eu estou deixando isso registrado. Então, as pessoas já vão partir do ponto só de pegar as medidas, fechar e desenvolver ele. E eu estou dando todas as dicas, detalhe por detalhe. Então, por que que um supapo não é igual ao outro, além do movimento da madeira? Porque aí entra a energia da pessoa. Quando a pessoa me diz assim, olha, eu quero um supapo, Zé. Eu converso pelo menos uns 10 minutos com a pessoa. Nesses 10 minutos, eu capto a energia da pessoa. Vocês vão dizer, ah, isso aí é loucura. Não é loucura. A energia que a pessoa me passa é a energia que eu vou dedicar ao instrumento. Por exemplo, eu gostei do modo da pessoa falar, de pedir o instrumento. Tipo assim, olha, Zé, eu não sei nada, mas respeito muito, gostaria de ter um. Essa pessoa está respeitando essa energia viva. Agora, chegou um camarada e disse assim, ah, tu que faz esse tambor aí, esse negócio aí que a gente bate no carnaval, ele vai sair com outra energia, ele vai sair mais bruto. Sim. Entendês? Porque a energia que a pessoa lança para ele é que vai habitar nele. Sim. E isso, o luthier, ele pega isso aí e o luthier tem que estar aberto. O luthier também foi, por um, usar a expressão assim, bem grosseira, um João das Mata, ele vai passar a energia dele e não da pessoa para o instrumento. Entendeu? Sim. Ele vai dizer, é eu que sei, é eu que faço e vai ser assim porque eu quero. Não é assim. a gente tem que respeitar porque aqui vai emorixar. É. Vai emorir. Vai emorir o pessoal da pessoa e cada pessoa que recebe o suprapo, a vida dela nunca mais será a mesma. Já dizia o meu pai. Ah, não precisa nem ter o pai dizer, nós aqui podemos dizer isso, né? A gente insistentemente fala, eu, e quando eu falo que o, o fato de conhecer vocês, vocês, o próprio mestre Batista e a dona Maria diziam para nós que isso modificaria nossas vidas e é, modificou as nossas vidas e pelo menos acho que umas 20, 30 pessoas no nosso entorno. Então, emana, né? Essa influência, ela emana como emana o som quando tu bate nele, né? Mesmo um pequenininho, né? Tu vê que ele tem uma ressonância e essa história está ressonando. Mas é, assim, para a gente não fazer uma oficina aqui, porque isso que a gente está fazendo aqui é uma oficina, né? Faz parte da oficina de montagem do Tambor de Supapo, para a gente não fazer duas horas, deixar as pessoas deixar as duas horas para elas assistirem o filme O Grande Tambor e outros materiais que também estão junto desse aqui que a gente está produzindo. Este tambor do ventre livre, desta fase final do projeto Ventre Livre que a gente está montando contigo, né? Eu vou ler aqui como era o que a gente botou na cartilha do lado do Grande Tambor, tá? O nosso número 1 que está desenhado aqui é que a gente precisa de uma placa de compensado de 8 milímetros na medida de aproximadamente 1 metro e meio por 1 metro podendo variar dependendo do tamanho que se deseja o tambor. Segue sendo essa placa de compensado de 8 milímetros? Não. Beleza. Não. Até porque o 8 milímetros ele tem vai ter uma dificuldade enorme em dobrar ela, né? Ela vai evidentemente rachar, né? Porque então aí é que entra o erro, entra o experimento, por isso que eu digo a observação do meu pai não é a mesma minha observação. As coisas mudaram, né? E aí tu usou nesse tambor o que? 4 milímetros? 6 milímetros? Qual é que tu usou? Eu uso só 4 milímetros. 4 milímetros, a metade da medida. Mas da espessura. 4 milímetros, mas se tu colocar mais uma camada, tá? Vai dar os 8 milímetros. Claro. Por que o meu pai falava em 8 milímetros? Porque na verdade ele trabalhava com 12 milímetros. Tá entendendo? Porque ele ele usava na verdade e na verdade ele ele não soube explicar pra vocês ou quis que vocês entendessem assim que não é 8 milímetros, era 4. Não, ele falava com a saia dentro, exato. Com a saia soma 8 milímetros, com aquele reforço de madeira que vai por dentro dá 12 milímetros. Dá 12 milímetros. Nós vamos chegar lá que tá aqui isso aqui também, certo? Então tu usa de 4 milímetros. a gente tá falando de espessura, né? A gente tá falando de espessura 4 milímetros. E aí aí é isso que tu falou, né? Aqui por exemplo a gente pegou uma medida quando a gente falou com ele uma medida média 1 metro e meio por 1 metro, né? Aí vai dar um remasco. Tudo depende também do tamanho da pessoa, né? É isso que tu fala da percepção de pra quem tu tá fazendo esse instrumento. O item 2 aqui fala em 6 ou mais moldes de ferro para dar formato ao tambor, que são os famosos os aros, né? Aqui no desenho, deixa eu abrir aqui na tela grande aqui, que eu tô pequenininho na transmissão, aqui na gravação, ó, esses aros aqui, ó, opa, aqui ó, esses aros aqui, né? Eu não tô conseguindo ver. Não, não tem problema, mas são, pro pessoal que tá assistindo, são esses aros que depois vão ajudar a fechar o molde aqui, ó, tá? Tu ainda usa esses aros? Não, eu uso só 3. Só 3? Só 3. Entendeu? Na verdade, 4. Aham. Na verdade, eu uso 4, né? Se for contar o total, uso 4. É sempre um desenvolvimento, como eu falei, né? Claro, é isso que nós estamos vendo agora, como é que a gente desenvolveu e é onde tu tá, tu tá hoje, né? Isso. Fala aqui em 8 puxadores de ferro para fixação do couro e afinação do tambor. E aí, segue tendo esses puxadores, os puxadores são esses aqui, ó, antigos. Como é que é o teu novo? Tu tem um novinho para mostrar aí? Esse aqui é o antigo, ó. Esse aqui é bem antigo, galera. Esse aqui que eu tô mostrando aqui, ó. Esse aqui é o próprio mestre Batista, lá, mais de 10 anos, fez, a gente fez lá no ferreiro próximo da casa. Opa, dona Maria, o seu telefone aí tem que ser silenciado. Aí. Não, tudo bem, voltamos. E aí, a gente tá aqui, ó, esse puxador era o puxador aqui, olha só o trabalho todo artesanal que tem de solda nele. E aí, Zé, como é que tá hoje? Esse aí também é dos antigão, né? Esse aqui, ele veio aí de Porto Alegre, de um supapo que eu reformei aí do quilômetro de supapo. Aham, mais antigo ainda. Eu mudei o sistema dele, né? Eu mudei o sistema dele pra um sistema que eu chamo de horizontal. Aham, importante isso, ó. Esse, bota um do lado do outro aí, Zé, esse aqui, esse aqui é verticalizado e esse outro é horizontalizado. Esse aqui é horizontalizado, aham, e esse aqui é na vertical. Aí a pessoa se pergunta, por quê? Só pra ficar mais bonitinho? Não. Esses oito puxadores que tu falou, tá? Eles têm uma função, só que eles vão, com o tempo, eles fazem esse movimento aqui, ó, na madeira. Sim. O que que acontece? Causa aquele afundamento na madeira. A madeira vai afundando, tá? E tem instrumento aqui que eu já reformei, que tu tira essa base de puxador aqui, que eu chamo de base de puxador, tu enxerga de um lado ao outro, porque ele atravessou. Atravessou a madeira. Ele comeu toda a madeira. Mesmo sendo de oito milímetros, né? Mesmo sendo oito milímetros, ele afunda ali, né? Afunda, afunda. E esse, sistema aqui, Gustavo, tá? Esse sistema aqui, eu experimentei em madeiras soltas, né? Fiz o teste tudo, né? E observei o seguinte, que ele, além de ser mais seguro, que não iria afundar madeira, mas eu não cheguei nele direto. Há várias fases, há várias fases que eu falo detalhadamente, que eu fui indo através de chapas, através de é... Solta a lanchinha. Vases redondas, né? Até me definir nesse modelo aqui. Mas por que esse modelo aqui? E daqui a pouco eu vou mostrar o avanço dele, que já não é mais esse aqui. Já não é mais nem esse. Tu vê que não para. Claro. Já não para. por que esse modelo aqui? Porque o pessoal se queixava o seguinte, que é a observação que eu te falo. Tu me fala uma coisa, eu fico quieto. O som está saindo baixo. Falei para o Zé tal coisa, né? Eu prestei atenção naquilo. Aí eu chego em casa e penso, por que o Gustavo falou aquilo ali? O que você está usando no instrumento? Começa a pensar. É a percepção, a observação. então, tu me fala o seguinte, Zé, isso aqui está afunda a madeira, né? A gente puxa e eu sinto que está afundando a madeira. Só um pouquinho, Zé. Olha só, deixa eu ajudar a Dona Maria aí. Tocou o telefone, a gente está aqui gravando ao vivo, né? Tocou o telefone, Dona Maria, sai e retorna. O som está baixinho. Sim, você vai ter que sair do... sai e retorna, tá? Sai e retorna. E retorna que vai voltar o áudio bom, tá? Toca a ficha aí, Zé. E aí, nós estamos no horizontal e aí... Não é sair de casa, sai da lei e voltando. Então, onde é que eu estava? Que pela observação, tu chegou nesse resultado, Dano. Isso. Esse sistema aqui, ele não afundava a madeira. Sim. Entendesse? Ele tinha... Ele não afundava, porque ele não faz esse movimento aqui forçando a madeira num ponto. Ele vai forçar ela justamente aqui na horizontal aonde dá o sentido contrário da madeira. Sim, a transversal ele dá mais força. A fibra dela é assim. Sim. Né? Ele trabalha ao contrário. Então, ele não vai ferir a madeira. Tá? Então, o que aconteceu? Eu tirei aquele reforço interno de madeira que tinha e fiz o teste novamente. E puxei, 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 puxei o máximo que eu podia, né? Até terminar a rosca do puxador, tá? Não afundou. Eu digo, pronto, é esse que eu vou usar. Sim. Que é esse aqui, né? Que é esse aqui. Então, observa, tem o seguinte, Gustavo. Quando as pessoas falam o seguinte, eu vou colocar um ferro por dentro do instrumento pra ele não afundar. Agora, eu calculo o seguinte, oito puxadores desse aqui ao redor do instrumento. Porque olha aqui a chapa. Sim. Ó, aqui, ó. Não vai dobrar isso aqui, nem oito homens juntos conseguem dobrar isso aqui. Isso significa o seguinte, que isso vai dar perimesa no instrumento. Entendês? Então, aqui eu matei dois coelhos com uma canjadada só. tirei o problema de afundamento da madeira e dei segurança no instrumento. E deu mais segurança. Mas, porém, essa chapa aqui, ela é muito grossa. Eu sofria pra moldar ela, tudo, que ela vai moldada, né? Até pra furar, muitas vezes gastava, eu ia gastar quatro brocas pra furar essas oito bases, em cada um vai quatro parafusos, né? então, então, oito, quatro vezes oito vai dar um número imenso de furações com furadeira de mesa. Olha bem que combustível que tem a mão, que na furadeira normal tu não vai conseguir. Não tem como, né? Essa é a ferro mesmo, né? Não é um alumínio mole. A furadeira de mesa que tu puxa ela assim e ela realmente ela rompa a resistência e te deu o que tu precisa, tá? Então, tá. O primeiro passo, tá. O que que eu fiz? Tá, beleza. Mas, ela precisa encaixar. Sim. Já que ela vai fazer a volta no instrumento, deixa eu demonstrar aqui, ela vai fazer isso aqui que o instrumento vai ficar fechado, ela tem que fazer isso aqui e acompanhar. Ela tem que se encaixar, e essa chapa aqui abalvoado, né? Exatamente. Ela tem uma imensa dificuldade em dobrar ela, mas eu conseguia dobrar. Mas era muito trabalho. Então, o que que eu fiz? Eu experimentei uma outra chapa, né? Essa. E olhem aqui a diferença, ó. Dá, dá pra notar. As texturas. De uma da outra. Tá? Então, essa aqui além de dobrar facilmente no torno, né? Ela faz o mesmo trabalho que essa aqui fazia. O mesmo trabalho. Então, diminui o peso do instrumento. Já é uma outra questão, né? Cada detalhe vai somando, Gustavo. Ela vai diminuir o peso do instrumento, porque a textura é menor. O tamanho dela também, observa. é menorzinha, sim. É menorzinha, né? Então, esses detalhes é que vem formando a metodologia do supaco. E são detalhes imperceptíveis. Se eu não falar, a pessoa vai demorar mil anos e não vai notar. E esse daí também, essa mais fininha, tu gasta menos com o torno, não, com a própria furadeira, ela dura mais tempo, né? Bem, facilitou tudo. E aí, o próximo item que a gente tem aqui, a gente já meio que comentou isso, pra, junto desses puxadores, seriam oito parafusos compridos, sem cabeça e com porca entornados, entortados para encaixe nos puxadores. Que é aquilo que tu falou, né? Era o parafuso que se fazia, eu me lembro do mestre Batista fazendo esse, fazendo, fazendo todo o trabalho manual mesmo, né? Pegando, batendo com o martelo, fazendo todo o desenho, assim, dessa coisa e a pontinha que segurava ali. Como é que tu faz hoje, José? Como é que tu te salvou disso? Olha, primeiro, depois, com o tempo, o pai passou a usar, ele saiu da barra rosqueada, né? e entrou no parafuso, só que também era um gancho, tá? Acho que conforme está o instrumento amainou aí, também era um gancho. Só que no supapo, né? Nesse instrumento amainou, tudo bem, mas no supapo, ele requer uma rosca maior, de maior altura, né? Então, ficou esse problema. Ele eliminou o problema da rosca rasgar o couro, na ponta. Mas ficou sem recursos de afinação. Então, vários supapos chegaram ao limite que não tinha mais recursos de afinação. E o pessoal começava a dar-lhe chave, dar-lhe chave, não ia, E aí, comia a rosca. Comia a rosca, exatamente. Aí, trocava parafuso, trocava, enfim, e depois disso, Gustavo, que aí a gente já entra na fase do supapo atual, supapo contemporâneo, em que os puxadores mudaram através disso aqui. Me parece bem mais leve isso aí também, né? Não, mais leve ele não é, mas ele tem um recurso ao qual aqui a rosca, ó, também é mais baixa. Aham, agora eu vi. aqui não é uma rosca alta, é uma rosca baixa, né? Então, o que que eu faço? Meço a altura dele, padrão, corto os oito puxadores na altura que eu desejo, que eu quero que fique, que eu quero que fique nele, se eu quiser que fique nessa altura aqui, se eu quiser que fique nessa, é conforme eu vou cortar os oito nesse padrão, corto aqui, dobro, dobro essa ponta aqui, tem que fazer força, tem que fazer força, né? Pra ele, então, ficar sem rasgar o couro, sem rasgar o couro, tá? Contornar isso aqui, porque ainda tem mais um volteamento aqui que tu tem que dar, olha a força que tu tem que fazer, né? e essa rosca aqui, tá? Até aqui não tem, não dá pra ver, mas essa rosca aqui, ela sobe o dobro do que tá aqui, ela fica nessa altura, olha o recurso de afinação que tá tendo no seu papo aí, tá? É fantástico, é quase uma afinação infinita, tu vai gastar a chave de afinação, mas não vai gastar o recurso de afinar, Sim, entendi. Então, são transformações assim, imperceptíveis, que tu olha pro supapo, tu não diz, olha, não, isso aí tá igual, é só o jeito que tu quiser fazer que é diferente, não, tem porquês, tem porquês, há contados a rebites com que fechava a madeira, tudo. Aqui também fala, aqui tá falando agora, dois aros para a tira para as partes inferior e superior do supapo, essas tiras devem ser, ter seus diâmetros proporcionais aos diâmetros das bocas do tambor, que eu acho que é aqueles aros mais largos, né, para fazer as tiras, assim, né, em cima e embaixo, né. É, as tiras, ele tá se referindo a tira de madeira ou... Não, é aro da, é os aros de ferro mesmo, esse aí, tipo esse preto aqui, nesse tambor que tá atrás de ti, aí, ó, esse aro maiorzinho aí, ó, é, esse aí, aí seria um em cima e um embaixo, né. Exatamente, só que partiu do surdo, partiu do surdo, porque quando a gente fazia surdo, tá, a gente notou que havia essa necessidade, porque conforme o, o, o larga do cabelo no chão, ele ovalava, né, ele danificava a madeira, tá, então, o que a gente pensou? Ele tem que ter mais firmeza. Então, a gente começou a colocar esses ferros por baixo, mas isso foi um processo doloroso. Claro, claro. De anos, né, eram os ferrinhos desse tamanzinho, não funcionava, pega pouco, eram os outros maiores, não conseguia furar, porque não tinha furadeira de mesa, então, então, a gente tem que pegar um prego e dar uma má resistência que a furadeira pudesse entrar, olha, foi doloroso, sabe, não, até chegar aqui, que eu consigo fazer um supapo sozinho, foram anos e anos e anos, né, então, o que que acontece hoje? Hoje, o que que acontece? Tá, o que acontece hoje é que as pessoas estão herdando, estão recebendo, tá, um processo que eu diria que foi presenteado para nós, para nós, eu não falo para mim, mas para nós, durante observações, durante atitudes de pessoas as quais tem me levado até ter o gosto de desenvolver esse instrumento, né, ainda mais entendendo que ele é mais que um instrumento, que ele representa todo um elo que pode significar um avanço, um avanço e eliminação da segregação, né, social de muitas pessoas, inclusive, não só do negro, embora essa cultura pertença à etnia negra, oriunda das charqueadas pelotenses, eu sempre digo o seguinte, que o Giba era um agregador, tá, o meu pai também era um agregador, tá, e eu simplesmente, eu digo, ser humano é ser humano, né, mas, mas, há pessoas as quais, por exemplo, tu é branco, tu não presta, entendeu, eu sou negro, eu não presto, né, já ia usar uma palavra devida aqui, mas não posso fazer isso, né, mas, então, o julgar as pessoas pela cor, a gente vai entender que não é correto conhecendo a história desse instrumento, essa importância que ele tem, esse é o maior valor que ele tem, porque o que tinha que ser feito nele, desenvolvido nele, tá sendo desenvolvido e eu estou entregando isso de presente para as pessoas, é, para, com muita alegria, inclusive, Guga, a tua participação, inclusive, né, como um objeto de, de símbolo cultural a ser permanecido para sempre nas nossas vidas, então, muitas vezes, quando eu digo que eu falo com o Supapo, tá, é um fato, é verdade, ele está aqui, ele me acompanha, daqui a pouco fica só eu e ele aqui, e eu fico olhando para ele, eu digo, pô, cara, qual é a tua? O que que tu quer de mim mais? Aí, fico olhando, detalhe, detalhe, para o detalhe, ele dizia, para aí, tem um negócio ali que podia ser diferente, não, mas não vai dar certo, aí virou ele, aí daqui a pouco, lá, duas, três horas de conversa, a gente chega na confusão, tá, eles assim, vai dormir, porque não entende nada. Ainda da Maria, já pegou ele conversando, já pegou ele conversando com o tambor, dona Maria? Olha só, olha só, outra coisa que eu queria falar, seguindo aqui, tem mais um aro cilíndrico para empachamento do couro com o diâmetro igual a boca do tambor, que é esse arinho, né, que vai dentro, aqui, é difícil de ver na câmera, mas ó, o couro tem um outro aro que esse aro de cima puxa, né, para baixo, ele faz aqui, e dobra aqui para dentro, e dobra aqui para dentro, aí, eu me lembro, vai cair o telefone da dona Maria lá, falei? Eu acho que ela caiu junto com o telefone. Caiu o telefone, eles vão ter que sair e voltar. Tem que sair e voltar. Ei, aponta ali para nós, onde é que está esse aro ali, nesse aqui de trás, aqui, Zé? Esse aí, esse arinho por baixo dessa tira preta, né, aí tem um aro que o couro em volta. Eu me lembro que a dona Maria empachava os tambores, junto com o mestre Batista também, né, tu, obviamente, mas a dona Maria, eu me lembro que ajudava nesse empachamento, não ajudava? Ela ajudava, principalmente, o Guga, porque tinha um sistema de empachamento diferente, logo no início, né, porque não era esse empachamento que o couro passa por aqui, vai por trás do ferro ali, e chega aqui, depois só corta ele e pronto, não, era um empachamento que ele encaixava nesse ferro aqui, entanto, tinha que pegar uma colher e ir socando ele, socando, um exemplo que nem uma cuica, né, então tu ia socando até o couro ficar ali, né, e só depois, então, que colocava esse aro em cima, mas seria desumano tu construir um instrumento desse porte por esse sistema de empachamento, né, então, o pai precisava muito de ajuda de quem estivesse por perto, tá, eu normalmente, eu sabia a hora que ele empachava, e eu, ó, tchau, que eu ocupava com ele, né, então, só vai lá pra mãe, beleza, pena que ela não tá aí daqui, um pouco ela volta aqui, espero pra gente continuar a conversa, então, normalmente, eu vou lá pra ela, entendeu, se eu sabia as horas. Eu me lembro disso. Ah, tô indo, tô indo, sabe que pro filme O Grande Tambor, a gente fez um tambor, né, a gente construiu junto um tambor, o mestre Batista foi nos dizendo, a dona Maria e o mestre cortaram, cortaram aquele compensado e tal, e o resto a gente meio que começou a meter a mão, e eu me lembro que a gente fez em seis, era três ou quatro pessoas, nós fazendo o empachamento, mas tu tá louco, que sufoco que nós tomamos. Uma boa parte dessas imagens, ela tá no filme O Grande Tambor, tá no início ali, a gente fez e sofreu, eu fico imaginando a dona Maria e o mestre Batista empachando isso, e tu dá, ó, tchau, deixa, deixa com a dona Maria, aí dona Maria, voltou, voltou dona Maria, bem na hora que eu tava comentando com o Zé aqui, sobre empachar o tambor, a senhora fazia esse trabalho, né? Ah, com o Neves fazia, porque ela não fazia sozinha. Sim, e era difícil, né dona Maria? Olha, o Zé fazia sozinha. É, mas ele tava me falando que mudou um pouco o sistema, né, naquela época, você, eu tava contando pro Zé que a gente, quando chegou aí e fez o filme, nós fizemos boa parte daquele tambor, né, e aí a gente empachou, era eu e mais uns três grandão, sofremos pra empachar. Sofreram, sofreram pra empachar, e agora essa coisinha aí empacha sozinha, correndo. Pois é, mas é isso. É, falta o coisinha, cara, olha pra ver, todo mundo vai assistir isso daqui, já estamos sabendo. Sabe, o Gustavo, fala dona Maria, tu sabe que eu acho que eu ando mais depressiva, mais emocionada, de tão faceira com meu filho. Viu o que meu filho faz? Sim. Faz com amor. Que bom, né, dona Maria, a senhora também tá segurando essa onda bastante, e levando adiante, a gente tá junto nisso, e percebendo, e observando. E não é que nem vocês tão falando, não é à toa que nós estamos os três conversando aqui sobre isso, né? E aí agora a gente vai entregar um pouquinho mais o ouro, porque essa é a ideia, o Zé já tá fazendo algo ali, e nós vamos seguir aqui. Aqui tá falando assim, ó, cerca de 40 rebites, nem todos necessariamente serão utilizados, mas dependendo muito do tamanho do tambor. O que que são esses rebites aí? Mostra aí pra nós aí, Zé. Não tem mais. Não tem mais, olha aí, já mudou. Com o que que tu substituiu os rebites? Parafuso. Parafuso. Faz com a furadeira o furo, parafuso com polca por dentro, que é bem aí onde tu tá metendo a mão, não é? Exatamente, aqui, ó. né, porque antes era rebite e pá, 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 isso também faz com que a manutenção ficasse mais difícil, agora é mais fácil, né? Parafuso, tira, né, tira ali, bota um novo, né, não tem, não tem comparação. E aqui fala de 20 parafusos com porca, que seriam pra fixar os puxadores, mas tu já falou que reduziu, parte disso para os puxadores, porque tu mudou o puxador. E aí um pedaço de couro de cerca de 80 por 80 centímetros, dependendo do diâmetro da boca, né, que deve ficar de molho em água um dia antes da construção do instrumento. E ainda, Zé, faz, ainda tu, tu tem esse cuidado de fazer com o couro de cavalo, couro de vaca, couro de bode, que eu já ouvi falar que também que se faz, tem essas diferenças do couro, tu, tu te preocupa com isso? Não, eu me preocupo, até em respeito à tradição que algumas pessoas entendem, entendem que tem que ser assim, então eu faço com o couro de cavalo, né, só que eu não, não faço mais curtição de couro, né, eu, eu, eu procuro quem me cede ao couro já preparado, pronto, né, e só coloco no instrumento, né, até por uma questão pessoal, tá, porque aqui é uma vida, é uma energia de uma vida, então é o momento mais sagrado no seu papo, é o momento de estar colocando esse empachamento, está colocando esse couro, que é esse exato momento, em que o ori entra no tambor, que aí ele deixa de se comunicar diretamente e mentalmente comigo, e passa a ser uma energia densa dentro do tambor, porque antes de colocar o couro, a gente bate altos papos, a gente toca umas ideias, de vez em quando você intromete um ou outro no meio, e diz, ah, o assunto não é contigo, né, então, é o ori, é aquele orixá pessoal de cada um, né, que vai cuidar da pessoa, que vai, é, proteger a pessoa, tu mesmo vai conversar com ele, eu tenho certeza que em algum momento tu olha por esse instrumento da Enô aí, e tu deve dizer alguma coisa pra ele, tu deve colocar algum tipo de fé pra ele. Ah, com certeza, né, com certeza a gente tem essa relação, né. Então, só que comigo, isso é multiplicado, é ampliado, entende? Então, eu mantenho um diálogo mental, né, mental, lógico que eu não ouço assim a voz dele me responder, mas há um elo mental, em que eu sinto o instrumento vibrar, que eu sinto que tem uma energia forte, poderosa, que muitas vezes aquilo, não, para aí, vou ter que parar um pouco, que isso aqui é um instrumento que tem um elo ancestral, de escravos, Gustavo, de escravos que sofreram, que foram açoitados, que morreram, né, então a gente está lidando com uma energia muito forte, com algo muito sagrado, muito sagrado, que ao qual eu tenho momentos que eu chego a me perguntar assim, puxa vida, por que eu? Por que eu? Porque eu não busquei isso, Gustavo, isso veio assim, e eu conto essa história brevemente, tu vai saber disso em detalhes, eu conto toda essa história, que eu me vi sozinho, perdido, né, e ele me acolheu, ele me salvou, né, esse instrumentinho aqui, olha só instrumentinho, né, esse elo, a ancestralidade aqui, me salvou, sim, de mim mesmo, então ele tem me ensinado o perdão, ele tem me ensinado a bondade, ele tem me ensinado a caridade, ele tem me ensinado que todos nós somos iguais, ele tem me ensinado que as coisas são difíceis sim, mas se são difíceis, é porque eu posso fazer, é porque eu tenho condições de levar para alguém alguma coisa boa, alguma coisa que as pessoas olhem e digam assim, puxa, eu não conheço esse cara, mas esse cara fez isso aqui, que me acompanha, que me ajuda, então eu entendo que essa deva ser, assim, humildemente, Guga, a minha missão de vida, que é levar um pouco de amor, de paz para as pessoas, como um ser humano, eu preciso me descontaminar de muitas coisas, de muitos defeitos, né, e tem sim que ter opiniões próprias, tem que ter posicionamentos pessoais, mas nunca esses posicionamentos legais podem levar as pessoas a serem segregadas, né, eu tenho que olhar para o ser humano, sabendo que eu sou um negro, e esse instrumento, ele veio dos escravos, né, que ele pertence à etnia negra, mas é um instrumento ao qual, ele é um instrumento de resistência, ele não é instrumento de segregação racial, então eu não posso segregar o meu irmão, por não ser da minha cor, porque muitos homens, já, como eu disse antes, já protestaram contra a escravidão, sendo brancos, e lutaram contra a escravidão, né, sendo brancos, então isso é uma coisa ao qual, eu sempre digo o seguinte, que o Gibe, ele aglutinou, no momento que ele tornou-se o papo pop, o que que ele estava dizendo? para aí, a cultura do negro, ela faz parte de todas as culturas, tá, não só do preto, mas do branco, do índio, do amarelo, do azul, do vermelho, do verde, né, é todas as culturas emarnadas, em torno desse instrumento que agrega, isso aqui, Guga, tem detalhes, só que estão dizendo, esse cara está misturando, não, a humanidade começou pela África, isso aqui é feito pelas memórias dos africanos, isso aqui tem raiz de todos nós, é verdade, o nosso ancestral, a nossa matriz ancestral, é uma só, é uma só, porque todos nós viemos, temos origem na África, né, então está aqui esse elo, esse elo ao qual ele foi colocado no Carnaval de Pelotas, em que muitos viveram e morreram por isso, né, muitas pessoas choram ainda de saudade desses velhos tempos, e eu tenho muito, apesar dos momentos difíceis, Guga, que não são poucos, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa situação, da história, tenho muito orgulho mesmo, né, e me sinto um ser assim com, com um dever, com um dever, sim, um dever de poder levar para aquele meu irmãozinho ali, numa comunidade quilombola, né, para aquela pessoinha que está ali, muitas vezes triste, sem esperança, sem fé no futuro, dizer para eles, para aí, existe um elo que sobreviveu, e esse elo, ele é nosso, ele é nosso, sim, foi isso que o Giba fez, ao tornar o supapo pop, entendeu, sobre a minha ótica, sobre o meu entendimento, tá, porque ele levou o supapo para a música popular, ele entregou isso aí para as pessoas, como dizer assim, olha, abraça esse símbolo, que isso aqui é bonito, é bacana, vamos nos unir, vamos nos aglutinar, o Giba é aquele cara que não tinha branco, não tinha preto com ele, entendeu, o cara vai legal, ele diz assim, ah, chega aquele jeitão dele, ah, né, então, é isso, é essa energia que esse instrumento tem, e olha o elo que o Giba trazia, Guga, ele aprendeu com os caras, que tiveram contato direto com os escravos, então, é esse, é esse encanto, que até tinha, não, não era próprio, a gente, eu estou falando propriamente do Giba, mas também outros tinham aí, o Caloca, é um deles, deve-se lembrar, que tinha essa levada, esse encanto, né, então, era uma geração que foi aqui de Pelotas, para Porto Alegre, que levou toda essa, essa misticidade, esse amor que eles carregavam, né, herdado daqueles mestres antigos, que foi o Cacai, o Boto, o Bucha, entre outros tantos, como existiu também, o Abílio, o Pássaro Azul, né, enfim, tem tanto sair, que eu vou ficar a noite, não, não, é isso aí, a nossa oficina aqui, que a gente está fazendo aqui, nós estamos com o Zé Batista, e a Dona Maria, a mãe do Zé Batista aqui, a gente está fazendo uma oficina, tá, online, isso aqui, deveria ter sido, ao vivo, né, a gente montando o tambor, mas por causa da pandemia, por causa das circunstâncias, que a gente precisa manter o distanciamento, mas precisa ser realizado, a gente está usando o online, e pode apostar que no ao vivo, o Zé estaria falando a mesma coisa, que ele está falando aqui para a gente, a Dona Maria estaria chorando também, porque, ainda talvez mais, porque a gente estaria pertinho, e a emoção, ela transborda, que nem foi a primeira vez, que a gente fez o primeiro supapo, do ventre livre, lá no quilombo do supapo, há quatro, cinco anos, Zé, vamos conversar um pouquinho, agora eu não posso, agora eu estou ocupada, agora eu estou conversando o supapo, e faço assim para mim, já sei o que é isso aí, isso aí o que é, faz aquele cafezinho bom, mas é isso, aí só para a gente voltar aqui, para a parte da oficina, que a gente já está com mais de uma hora de conversa, até para não ficar exigindo demais de vocês, depois que a gente falou e descreveu, os materiais para construir o tambor, e a gente está falando aqui, não só dos materiais, quem prestou bem atenção, está vendo que tem os, não só os materiais concretos, mas tem os materiais espirituais, que é isso que o Zé está tratando, e que a gente está conversando aqui, com muita propriedade, e eu, não sou nem suspeito para falar, eu sou testemunho e modificado na minha vida, por causa dessas experiências com o tambor, tem que fazer o corte na placa de compensado, aí aquele instrumento que a gente retratou lá, no grande tambor, era uma placa de 8 milímetros, e era uma serra tico-tico, que fazia, por quê? Porque a placa é retangular, mas você tem que fazer tipo um rodado, não é, Zé, tipo um cone, então ela é um corte que precisa ser desenhado, como é que você faz esse desenho? Tu pode mostrar para a gente numa folha aí, isso? Olha, eu não tenho pronto, mas eu vou fazer o seguinte, não tem uma folha branca aí, só para te mostrar para nós? Para aí, enquanto tu vai vendo, eu vou conversando com a Dona Maria, essa parte, Dona Maria, nos contaram da lenda da saia rodada, que para fazer o molde, se pensou que pudesse ser também o molde da saia, que é uma saia cônica, mas não é bem isso, não é, Dona Maria? Não, não, nem nunca, sabe que, esse, esse, esse momento que ele teve, eu digo assim, de fazer nascer o supapo, nem eu lembrava que existia a saia rodada, sim, 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 não lembrava, e sabe que depois, quando ele foi fazer o desenho, que eu estava no segundo andar, lá no colégio pelotense, nem perto dele estava, então, isso aí, foi uma coisa que nunca existiu, uma lenda, aí Zé, faz esse desenho na madeira, que nem, tu consegue ver Dona Maria, ele desenhou ali na folha, aí faz esse desenho aí Zé, na madeira, continua fazendo esse desenho, e aí corta, tu ainda corta com uma serra tico-tico, ou tu tem outra maneira de cortar? Não, ainda é a serra tico-tico, e sendo um compensado mais fino, eu acredito que seja um pouco mais fácil, né? É mais delicado, é mais delicado, né? Então, tu tem que iniciar o corte, e tu não pode parar, né? Tem que fazer um, por exemplo, essa linha diagonal, uma das linhas diagonais aqui, tu começa aqui, e tu tem que começar e ir até aqui, se tu parar aqui no meio, vai dar uma diferença, que ao fechar o instrumento, tu vai ter problemas, então, são pequenos detalhes, que muitas vezes as pessoas têm que saber, para dizer, olha, pô, mas o cara não sei o que, é que se o papo tem detalhes, que o cara sai de órbita. E para te fechar, né, Zé, esse desenho tem que ser bem matemático, né? Tu não pode simplesmente de olho fazer, porque ele não vai encaixar, né? Eu vou te mostrar uma coisa aqui, que tu vai, tu vai ver. Aqui, ó, não sei se dá para ver, aqui no meio, ó, não tem massa nenhuma, aqui é o fechamento dele, é madeira com madeira. É madeira, a madeira encosta na madeira. Isso aqui foram muitos cálculos, muitas correções, né, que justificou, também justifica toda essa metodologia. Claro. Então, quem for fazer o corte do tambor, quiser tentar, porque eu acho que as pessoas têm que tentar fazer também, né? Vamos combinar, vocês tentaram. Fica esperto, faz esse molde e guarda essa proporção, tá? Tem que ter um pouquinho de conhecimento nessa área, assim. E aí, antigamente, naquele tambor, que vocês faziam, tu e o Mestre Batista, e a Dona Maria, sobrava uma cinta desse corte, né? Porque tu corta as sobras, corta a diagonal, e eu me lembro que sobrava uma cinta em cima, assim, e essa cinta ele usava internamente para fazer um reforço. Pela tua cara, tu já não deve mais nem usar isso aí, nem pensar nessa sobra do compensado, é isso? Não, não, eu faço ela sob medida. Sob medida já. Beleza. Sob medida. Até porque ela não vai ter isso ali, né? Aí agora, Zé, sim, ela não vai ter isso, né? Mas o Mestre Batista tinha uma maneira que ele botava ela por dentro, né? Aí, quem pegar um supapo antigo, ó, aqui tá, tá, tá direitinho aqui, mas o meu supapo antigo, por exemplo, que não tá aqui comigo, meu supapão, tá, tem uma cinta por dentro que era bem essa sobra de cima, né? Porque ele não é reto em cima, ele é abalroado, né? Que nem, mostra aí o teu desenho de novo aí. Mostra o desenho de novo aí, Zé. Ó, quem olhar o desenho, ele não é, ele não é reto. Olha só, mostra aí, Zé, em cima e a parte maior. É uma meia lua. É. E aí, esse corte que tu faz no retângulo que fica por fora, nessa parte de cima, sobra uma cinta, né? Que é toda a sobra do compensado. O mestre Batista botava por dentro, tu já faz isso sob medida, né? Tu já faz o corte certo e próprio. Sob medida. Aí, tinha que dobrar essa lâmina. Uhum. E aí eu vou perguntar pra dona Maria. Dona Maria, qual é o pulo... Oi. Qual é o pulo do gato, dona Maria? Como é que vocês finalmente dobravam? Qual era o segredo pra dobrar o tambor de sopapo naquela época? Ah, eu não lembro, Gustavo. Ah, não lembra? Qual era aquele segredo da água quente? Não tinha? Não jogava uma água quente no compensado pra ele dobrar? Não lembra, Zé? Olha, eu lembro sim, tanto é que eu faço isso até hoje. Dona Maria tá... Dona Maria tá... Dá licença aqui. Com licença, temos uma invasão aqui. Dá licença. Não sendo invasão alienígena, tá direito. Não, não. Ei, ele é direito. Fala, fala, não é? Ele tá falando... Pra iniciar o trabalho. É. Pra iniciar o trabalho. Pra dobrar... É isso? É, pra dobrar ele pra botar no molde. Eu me lembro que... Ah, sim. Sim. Aí a água quente, né, Zé? Água quente, né? Porque se não, sem botar a água quente, o que acontecia, Dona Maria? Quebrar o... Pensar. Quebrava o tambor. E isso, eu me lembro que era um segredo, aí nós aqui em primeira mão, pelo menos pra mim, a gente tá abrindo isso, porque era um segredo que foi nos solicitado não falar sobre isso, né? Naquela época. Mas agora a gente pode falar, não pode, Zé? O Guga, o Tupapo, ele tem tantos detalhes nele, isso que a gente tá falando não é nada. Sim. Ele tem tantos processos dentro dele, que eu exponho isso aí, brevemente todos vão ter acesso a isso aí, já é uma coisa concreta, né? Ele tem tantos detalhes, que tu diz assim, poxa vida, eu tenho a forma do instrumento, tá? Eu sei como é que ele fecha, mas eu não consigo fazer. Por quê? Exato. Porque tem que existir esse elo, essa ligação. E isso eu explico direitinho, né? E vou me propor às pessoas que queiram ter essa ligação, queiram entender mais, eu vou me propor a estar à disposição delas de alguma maneira. então é um momento muito especial, acho que até esse que a mãe tava se referindo, é um momento muito especial, que brevemente eu vou anunciar, inclusive, pra ti, que tu faz parte disso aí, né? que essa trajetória toda, essa metodologia toda, ela vai ficar registrada pra sempre, pra sempre, né? E com muito orgulho, com muita felicidade, eu poderei dizer que um homem deve escrever um livro, plantar uma árvore, e não sei qual é a terceira coisa. Só sei que plantar árvore, eu já plantei três na frente de casa, e agora tô escrevendo um livro. A terceira coisa, eu vou não lembrar que eu não sei se eu fiz. Eu acho que é ter um filho. Bom, isso eu nunca tive que eu não tenha o Hilton. Então, mas olha só, eu me lembro, Zé, eu me lembro, tu tá tateando, já falou, tá escrevendo o livro, isso aqui também faz parte desse processo de registro e detalhamento que nós combinamos juntos de fazermos, né? E vai ser complementado nisso que tu tá dizendo. E eu me lembro, uma coisa muito curiosa, Dona Maria e Zé, é que essa coisa da água era um mistério. Ele era um mistério, que o mestre Batista pedia que a gente não falasse muito sobre isso. Até por uma questão de preservação da metodologia. E eu me lembro que vocês nos contaram, nos mostraram, obviamente isso. E a gente ia conversar com outras pessoas que estavam montando o tambor de papo e era engraçado porque eles chegavam bem nessa parte. Eu sei tudo, a gente tem a medida, a gente tem o molde, mas eu não consigo dobrar. Sempre quebra. Sempre quebra. Como é que o mestre Batista faz? Como é que funciona isso? e nós assim, vamos segurar isso. Claro, com o tempo, as pessoas foram conversando, as pessoas foram vendo e foram solucionando isso. Isso não é o sétimo segredo. Já nem estava rotinando o que o Zé estava desenhando ali e o que não estava ali. Não, mas aí a senhora se lembra, né? Molhavam, né? Molhavam com água quente para fazer a dor, porque, né, Zé? amolece o compensado, né? Não quebra, né? E aí ele não quebra. Zé, se tu puder para nós, nessa parte final, assim que vamos chegando numa parte final, aí depois que dobra, detalha para nós, vai dizendo como é que tu dobra e tu fecha, tu bota a cinta por dentro, só para a gente chegar no final e mostrar o tambor pronto, então. Sim, é tudo processos. Ô, Guga. Então, até tu tocou num ponto importante que eu até gostaria de falar. Quando tu diz assim, ah, eu quero um supapo, Zé. Quando é que tu me entrega? Eu digo, eu sempre peço, eu sempre peço 20 dias. Por quê? Porque tu trabalha com a precisão. No momento que tu fechou ele, tu fechou ele, ele não vai ser mais igual ao molde que tu copiou ele. Sim. Entendeu? Então, aí tu tem que fazer adaptações. Aquela saia que tu usa como molde não vai ser a mesma saia que vai nele. Embora que tenha ela por base, tu coloca ali, tu tem que ajustar ela. Tu vai encaixar ela, vai... Pô, mas ficou torta. Ah, mas ficou alta. Ficou sobrando aqui. Então, tem que encaixando ela, tem que ir ajustando, porque ele vai se moldando. Conforme a madeira vai secando, ele vai trabalhando junto. Então, há processos que a gravata, por exemplo, tu tem que colocar enquanto a madeira não secou totalmente. Tá? Que isso vai facilitar que a madeira se ajuste, que ela se acope, que ela regule. Então, ela vai secar com a gravata colocada. Então, são pequenos detalhes, como o Fábio disse. Isso que a gente está falando aqui não é nada. Não é nada. Porque o supapo, ele tem tantos processos, tem tantos detalhes, que eu teria que ficar aqui talvez umas cinco horas para começar a conversar. Entendeu? Então, eu sempre peço assim para as pessoas. Supapo é um instrumento tão assim, sagrado. Ele é tão artesanalizado, que eu gostaria de fazer ele sempre em um mês. Em um mês. A cada dia chegar ali, conversar, fazer uma parte e olhar. Tá bom. Mas muitas vezes não tem esse tempo. As pessoas dizem assim, olha, Zé, eu preciso do supapo e estou com pressa do supapo. O que eu faço? Né? O que eu faço? Eu já tenho o processo dele mental, desenho ele, fecho ele, né? E vou no passo a passo só que mais rápido. Então, o que tu me pediu? Fazer qual é o processo. Puxa ele um pouco mais para perto de ti. Puxa ele mais para perto. Eu coloco a gravata, coloco a saia, né? Coloco a saia. Olha o tamanho desse instrumento, pessoal. Quem está assistindo está vendo o tamanho dele. Aqui. Coisa linda. E nos carnavais ele era maior que isso. Ele era maior que isso. Bom, este é o tambor. Esse é o tambor produzido na oficina do Ventre Livre. Oficina que a gente está fazendo com o Zé Batista. Está fazendo aqui junto com a Dona Maria. Dona Maria, eu silenciei o seu microfone porque estava dando eco aqui, tá? Se a senhora quiser falar, a senhora tira aí do mudo, tá? Se puder pedir. Nós vamos fazer assim, Zé. Nós vamos publicar junto desse vídeo na postagem ali no site do Ventre Livre. A gente vai publicar a cartilha antiga, tá? Com esse detalhe. E nós vamos publicar além do vídeo aqui que a gente está conversando e falando, a gente vai publicar detalhes, fotos dos detalhes desse novo, novo supapo, né? Que o Zé está fazendo. Tipo, ao invés de arrebite, vamos fazer uma foto ali do parafuso, do puxador, né? Para a gente mostrar para o pessoal. Aí não vai ter erro. E depois, quem quiser se aprofundar um pouco mais, vai atrás que vai sair uma publicação do Zé Batista, né? Vai sair, a gente vai estar junto que nem o Zé falou, né? E a pessoa vai poder se interar cada vez mais. E também, por favor, né? Faça contato. Zé Batista, família Batista, toda ali de pelotas. Né? Fácil de achar, não é difícil de achar ali no bairro Santa Terezinha, né? E, gente, nós aqui do coletivo Catarse, Ponte Cultura Ventrilivre, vamos seguir nessa relação. Quem quiser saber um pouco mais de detalhe, chega. que bela jornada, né, Zé? Que bela jornada, né, Dona Maria? Sim. E o importante disso aí, que ele bota... Opa! Opa! Caiu o som da Dona Maria ali. Volta o som. É, caiu o som. Acho que tem que apertar. Aí, voltou. É. Então, ele mesmo consegue unir... Não precisa nem eu ajudar ele, como eu ajudava antigamente. Tudo sozinho. Mas é isso aí, né, Dona Maria? Foi uma evolução até chegar aí, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Uma evolução para todos nós, né? Sim. Para todos nós. Gente, eu vou... Vamos nos despedindo. Muito obrigado pela sua graça, Dona Maria, por estar aqui com a gente, né, contando e compartilhando as suas histórias. Nessa postagem também que a gente está aqui gravando, que a gente está conversando. Se quiser ouvir só a história da Dona Maria, acessa ali que a Dona Maria fez dois heavy hours com a gente. Tá? Eu vou ter que desconectar o seu áudio, Dona Maria, só um pouquinho. Tem dois heavy hours que a gente fez com a Dona Maria, que a Dona Maria conta a sua história, que é a minha história. Está lá, está aqui embaixo, aqui. Não é necessariamente um projeto do Venture Live, mas é também o Venture Livre, porque acontece dentro do espaço do Venture Livre. Então, está ali a Dona Maria contando a sua história. A gente está colocando também outras lives e outros vídeos que a gente fez, que é também o meu supapo, né, Zé? Que a gente teve uma bela conversa com três grandes amigas ali, que foi fantástico aquele nosso bate-papo, entre tantas outras coisas que estão aqui junto na descrição dessa postagem, tá? Zé, mais alguma coisa que tu quer falar? Eu acho que eu quero só lembrar um negócio, o pessoal que vai acabar pegando um tambor, conseguindo, comprando, adquirindo, montando, não termina ali, né, Zé? Ele é um ser vivo, né? Tu precisa, volte e meia, colocar ele no sol, né, Zé? Precisa botar uma aguinha, um óleo em cima, um dendê que seja, precisa estar tratando com carinho, porque senão ele se vai, né, Zé? Exatamente, Gustavo. Então, tu falou, Zé, tu tem mais alguma coisa que eu gostaria de dizer? Eu gostaria, sim. Nós estamos, Gustavo, às vésperas aí, no meu, no meu entender, no meu entender, tá? De uma, de um acontecimento muito importante nas nossas vidas, como preservação das nossas culturas, das nossas origens, né, em que brevemente eu, eu terei a honra de anunciar pra vocês que são conhecimentos que circundam o instrumento, conhecimentos profundos do instrumento, né, do instrumento em que todos terão acesso e as respostas para muitas perguntas aos quais tem-se feito durante esses anos e vão conhecer uma história muito bacana desse instrumento e eu tenho certeza que vai poder colaborar com muitas pessoas, até no sentido de superação, por que não, né, porque esses anos não têm sido fáceis pra nenhum de nós, e tu sabe disso, para nenhum de nós, é golpe em cima de golpe, né? então a gente tem que ter essa força e esse apoio que esse tambor nos traz, né, e esse elo sagrado que tem nos irmanado aí, eu até hoje eu não esqueço de todas as cenas que eu vivi em torno dele, né, e tem uma coisa que eu sempre repito que me marcou muito, foi aquele dia seguinte, né, que eu tava parado assim, pensando, puxa, meu pai morreu, e aí o telefone tocou, eu atendi, era um cara chamado Gustavo Turco, e aí, Zé, como é que vocês estão? Eu digo, cara, eu tô, tá ruim, meu irmão, tá ruim, né, e aí eu nunca me esqueço a frase que tu disse, não sei se tu vai te lembrar, Zé, a vida tem que continuar, Zé, e depois da Lígoga, eu travei uma luta intensa comigo mesmo, intensa, 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 então, todas essas histórias de superação, não só de histórias dos instrumentos, né, vocês vão receber, todos vocês vão receber isso de presente, de presente, e eu serei a pessoa mais feliz do mundo, no momento que isso estiver acontecendo, podem acreditar, tá, e amor, paz sempre. Zé, e o seguinte, cuida do nosso tambor, tá, cuida do nosso tambor, que nós vamos aí buscar ele, certo, cuida bem direitinho dele aí, Dona Maria, assim que as coisas melhorarem, que abrir essa pandemia, a gente tá gravando isso aqui em dezembro de 2020, né, e a gente tá num processo de piora da pandemia, então não tem como a gente se encontrar por agora, o projeto Ventrilivre vai encerrando, mas o tambor vai ficar ali e vai vir pra nossa presença, a gente vai lá pegá-lo e vai trazer pra nossa presença, e nós vamos registrar isso também tudo, e vamos nos encontrar, Zé, porque também, além de estarmos trabalhando, a gente tem saudade dos amigos, muito obrigado, Dona Maria, abre o microfone, Dona Maria, abre o microfone, aperta ali no microfonezinho, aí, isso aí, Dona Maria, abriu, muito obrigado, Dona Maria, para o Marcelão, um grande abraço, para o Jefferson, Jefferson, para todo mundo, não se preocupe, Dona Maria, para o Leandro, Leandro também, grande lantão, amigo do quilômetro do papo, um grande beijo, beijão, Dona Maria, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas histórias, contigo, claro, com certeza, Zé, valeu, tá, quem está assistindo aí, não esquece, não assiste, se está chegando esse vídeo em ti aí, que é um vídeo do ponto de cultura e saúde ventre livre, contemplado no edital de pontos de cultura da SEDAC, RS, Secretaria de Estado da Cultura, tem uma postagem junto desse vídeo, tá, nesta postagem tem um monte de informação, pode deixar, Dona Maria, nesta postagem tem um monte de informações, tá, um monte de informações e mais e mais elos, que vão remontar a mais de uma década de trabalhos que a gente vem realizando juntos, e olha o que o Zé falou aí, aguarda que vem mais, tá, valeu, muito obrigado a quem está assistindo, obrigado Zé, Dona Maria, satisfação, foi uma oficina, sim, valeu. tchau,